Frank Sinatra Jr., filho do famoso cantor americano com o mesmo nome, faleceu esta quarta-feira vítima de paragem cardíaca, tinha 72 anos. O músico estava em digressão, encontrava-se em Daytona Beach, na Florida. Frank Sinatra Jr. seguiu as passadas do pai e enverdou por uma carreira musical. Cantor, compositor e maestro chegou mesmo a ser diretor musical do pai.